Scarpa tá aberto pela esquerda, ele tocou no Dourado, Dourado domina, tem o Soprosa passando, a bola espirrou, caiu com o Marco Júnior, linda bola pro Lucas, dominou, bateu, GOOOOOOOL do Fluminense! Sabe de quem? É de Lucas número 2, o ataque foi velocíssimo, porque o Marco Júnior tocou de primeira, o Lucas dominou e encheu o pé direito pra estufar a rede rubro-negra, Lucas, primeiro dele na Copa Sul-Americana, com 3 minutos de bola rolando, o Ilharão recupera, jogada pra Everton Ribeiro, tocou pro Diego, foi pro chão, falta nele! Diego e Everton Ribeiro posicionados, o Trauco também tá um pouquinho mais atrás, autorizada a cobrança de volta, partiu Diego, pé direito, GOOOOOOOL do Flamengo! Sabe de quem? Diego Rivas! Camisa 10! Numa cobrança espetacular de Diego! Pé direito Fazendo a curva No canto superior direito de Diego Cavalieri Que saltou e não chegou Lá vem cobrança de escanteio Seve lá o Reginaldo na cara do gol Levantamento no escanteio Toque do Renato Gol Do Fluminense Sabe de quem? Renato Chaves É o 9 da emoção Sorcoça perfeito O Felipe Viseu está marcando o Renato Chaves Mas ele é perfeito na subida Num giro no cabeceio Para botar de mansinho No canto esquerdo de Diego Alves Vai para a cobrança o Scarba Fez o levantamento Renato vai subindo Na trave Entrou Gol Do Fluminense Sabe de quem? De um herói improvável No levantamento do Scarba Renato Chaves Manda de cabeça para o fundo do gol No travessão No chão No fundo do gol Rafael Vaz Isso é o Vaz É o Vaz E a bola tocada no centro Éverton Ribeiro Linda a bola para o Viseu Bateu Gol Gol do Flamengo Sabe de quem? Felipe Viseu Camisa 25 Aos 22 minutos Vinícius Júnior Everton Ribeiro Um toque lindo Para Felipe Viseu Everton Ribeiro De letra de calcanhar Felipe Viseu Para o fundo da rede do Fluminense Pela direita Vinícius Júnior Ganhou do Marlon Chegou Douglas E é falta sobre o Vinícius Júnior Marcado em cima pelo Douglas Na cobrança de faltarão BOOOOOOOL Do Flamengo Sabe de quem? William Arão Camisa 5 Para explodir a torcida rubro-negra Um toque de cabeça perfeito A bola bem em jogo A trave esquerda E foi morrer de mansinho No fundo do gol do Fluminense